O PlayStation VA 2 foi lançado no Brasil com foco em oferecer uma experiência ainda mais imersiva para o usuário, por meio da realidade virtual da Sony. Depois de algumas semanas testando o produto, chegou a hora do nosso veredito. Será que o dispositivo entrega tudo o que promete? A gente te conta todos os detalhes agora nessa análise completa com direito a vários jogos de diversos gêneros. Para quem não conferiu o nosso hands-on, vale recapitular um pouco sobre o design do headset. A Sony deixou o PSVR 2 mais leve e confortável que a geração passada, podendo ser usado com óculos comuns sem qualquer incômodo ou perda de experiência. Entre os botões estão dois para ajustar o encaixe do arco e da lente na cabeça, além de outros dois abaixo do visor, um para ligar e desligar e outro de função para fazer as configurações do console e alternar entre a realidade virtual e a imagem do ambiente ao seu redor. Por falar no mundo real, essa visualização é feita por meio das quatro câmeras na frente. Quando ativadas, o jogador passa a ver o que está na frente para responder alguém ou mesmo olhar em volta sem precisar tirar os óculos do rosto. Outro ponto que a Sony não complicou foi na configuração inicial. As instruções são bem claras para você fazer todo o processo de forma fácil e rápida. O ambiente é mapeado e permite ajustes manuais caso você precise adicionar mais área jogável ou retirar eventuais trechos perigosos. No geral, em um raio de dois metros você poderá ter uma experiência completa. Só procure estar em um ambiente um pouco iluminado. O PSVR 2 não suporta jogar no escuro total, já que precisa de alguma luz para as câmeras e os sensores funcionarem com perfeição. Lembrando que o PSVR 2 precisa ser conectado a um PlayStation 5 por um cabo USB-C, que já vem na caixa e tem um tamanho suficiente para passar despercebido. E é só isso, ou seja, um grande avanço para a geração passada que dependia do PlayStation Camera e do Move. E aqui vale explicar que não dá para usar o PSVR 2 no PlayStation 4. Ele também não possui retrocompatibilidade, ou seja, nada de suporte aos jogos da geração passada. Os controles são uma atração à parte do conjunto. Eles possuem um formato de esfera oca para colocar a mão por dentro e deixar mais fácil a identificação dos sensores pelos LEDs em infravermelho. Um destaque aqui está na presença da tecnologia que encontramos no DualSense comum. Isso faz deles uma espécie de híbrido entre um controle padrão e o do PlayStation 5. O resultado dessa combinação está em gatilhos adaptativos que funcionam muito bem e um feedback tátil eficiente para ampliar a imersão do jogador. Cada lado ainda vem com o analógico e os famosos botões X, círculo, triângulo e quadrado, todos em uma posição agradável no geral. Enquanto o headset precisa ser conectado por cabo, os joysticks funcionam sem fio por meio de uma bateria recarregável interna. Nos nossos testes tivemos uma autonomia de cerca de quatro horas, que varia a depender do jogo. Já a recarga leva uma hora até chegar de novo nos 100%. A Sony inseriu uma tela OLED para cada olho, que forma uma visualização com resolução 4K e compatível com a tecnologia HDR. Além disso, temos aqui uma taxa de atualização de 120 Hz para alta fluidez nas imagens. Esses recursos juntos geram uma qualidade visual muito elevada, que ajuda diretamente na imersão do usuário. Você pode olhar para todos os lados, para cima e para baixo, sem perder a definição, o que faz parecer estar realmente dentro do mundo virtual. Esta é outra grande evolução em relação ao modelo antecessor. Na geração passada, apesar de o headset ser conectado ao PlayStation 4, a qualidade ficava compatível apenas com o PS3. E afinal, é possível jogar e assistir a vídeos em serviços de streaming pelo telão virtualizado? A resposta é mais ou menos. Você até pode abrir conteúdos no YouTube, só que vai precisar fazer uma pequena gambiarra, abrindo a plataforma pelo navegador, e funciona apenas com jogos convencionais, sem realidade virtual. A Sony envia na caixa um fone de ouvido com boa qualidade. Ele possui uma haste que encaixa no headset para ficar bem discreto. Há também um microfone embutido compatível com o acessório, além da tecnologia de áudio 3D, mais uma função que atua direto para aprimorar a imersão. Mas se você não quiser utilizar o fone enviado pela fabricante, pode ficar tranquilo. É possível usar o som da sua TV ou outro headset que você já possua. Chegamos no ponto principal do PlayStation VR 2, que é falar dos jogos. Podemos dizer que não há um padrão na experiência em geral. Um dos principais que testamos é Horizon Call of the Mountain, título que pode ser adquirido diretamente no bundle com o headset. Ele se destaca por explorar bem os movimentos durante as corridas, escaladas e as batalhas. Você terá que virar a sua cabeça para visualizar o ambiente, além de fazer pegadas com a sua mão no controle na hora de subir uma montanha ou se armar para disparar flechas. Sem contar as caminhadas, que dependem de movimentos com os braços, como se estivesse de fato andando. Ainda dá para visualizar as suas mãos no game, assim como movimentos que fizer com elas, seja um joinha ou outras ações com os dedos. Isso tudo graças aos já mencionados sensores presentes nos controles. Em Resident Evil Village VR, as coisas mudam um pouco, e você vê não apenas as mãos, mas também parte dos braços virtuais do jogador. Só que a caminhada aqui é feita no joystick, e não nos movimentos interativos do corpo. Nesse ponto, entendemos que a simulação do Horizon dá um realismo maior. Por outro lado, o jogo de terror permite combates corpo a corpo e uso de uma variedade de acessórios e armas do mundo real. Aqui trocamos o arco e flecha por pistolas, escopetas e outros armamentos. Também testamos um jogo para quem quer apreciar paisagens estonteantes ao redor do globo. Dentro de um caiaque, você pode remar no meio de florestas ou até diante de grandes geleiras, sempre em águas cristalinas que permitem ver até mesmo animais marinhos. E o título oferece modos competitivos para desafiar seu próprio tempo ou de outros jogadores, sem deixar de lado o modo livre para poder curtir as belezas naturais em cada uma das fases disponíveis. E que tal se sentir dentro de um carro disputando corridas em várias pistas do mundo? É isso que oferece o modo de realidade virtual de Gran Turismo 7. Nesse caso, é requerido utilizar o DualSense e não os controles do PSVR. Mas você também pode optar por um volante para o PS5 e tornar a imersão ainda maior. A variedade de estilos ainda não acabou. Você também pode pegar em duas baquetas e aprender a tocar bateria. Ou, para quem já sabe, apenas praticar em uma seleção de músicas de rock enquanto ajuda a combater monstrinhos, dando um toque de desafio na brincadeira que, diga-se de passagem, é muito divertida. É um jogo muito bem avaliado e que vale a pena experimentar. Outro título bem divertido é Moss, onde você comanda uma ratinha em uma jornada épica cheia de aventuras e desafios para nos fazer pensar nas soluções para quebra-cabeças sem deixar de lado os combates. O jogo foi tão bem avaliado que já ganhou continuação, que também experimentamos, e tem tudo para continuar fazendo sucesso no mundo dos títulos para a realidade virtual. É uma indicação certa para quem já comprou ou pretende comprar o PSVR-2. E vamos de mais um título musical. Em Tamper, você controla um besouro espacial em fases com aparências psicodélicas e tendo que realizar vários comandos para enfrentar chefões e continuar vivo. É claro que não deixamos de viajar pelo espaço no título de Guerra nas Estrelas para o PSVR-2, no qual você incorpora um técnico de reparo de droides que se envolve em batalhas com alguns piratas e, é claro, encontra personagens icônicos da saga, incluindo o C3PO, R2-D2 e o grande Yoda. Para quem curte batalha com espadas, Altair Breaker é a pedida da vez, com direito ao uso de escudo para se defender de golpes antes de um contra-ataque para desmembrar os oponentes. O legal é que ele oferece suporte para multiplayer de até 4 jogadores para combaterem em arenas variadas. Hora de chamar os amigos. Para quem sempre se imaginou dentro do mundo fantasioso de Churassic World, o PSVR-2 também conta com uma aventura na qual você luta pela sobrevivência ao evitar variados dinossauros em busca de carne, inclusive humana. É mais um título com boa dose de tensão e diversão, mesmo que os gráficos não sejam ultra-reais. E há títulos mais simples também, como é o caso do novo Fantavision, retomando a jogabilidade da versão lançada lá para o PlayStation 2 e que, para aqueles que são mais antigos no mundo dos jogos, faz lembrar muito o Missile Command, onde você tem que detonar alguns fogos de artifício nos ares. Outro jogo básico, mas com muito mais detalhes para observar e trabalhar, é Townsman VR, que combina elementos de uma simulação de jogo de Deus e um jogo de construção clássico com as possibilidades interativas de controles VR. E para fechar a lista dos jogos que testamos, temos muita ação recheada de sustos no capítulo 2 de The Walking Dead Saints and Sinners, título que oferece uma imersão muito boa com direito a uma grande variedade de armas para enfrentar os mais diversos mortos-vivos. Aqui rola de tudo, decapitação, explosão e mais. É difícil relatar em detalhes como se trata a experiência de estar imerso no mundo do PSVR 2, porque não tem como mostrar isso em um vídeo. Porém, a imersão agrada e consegue te fazer simular a mordida de uma fruta quando você pega e leva até a boca, da mesma forma que automaticamente fica condicionado a soprar uma flauta quando necessário ou esticar os braços e afastar a cabeça para evitar ser mordido por um zumbi. A Sony obteve sucesso em trabalhar no nível da mente do jogador. Sem falar que esta não é uma atividade para sedentários. Dependendo do game e do esforço feito durante a jogatina, você pode suar de verdade. Apesar de a realidade ser virtual, a atividade física feita nas interações é bem real. Uma pena que esse primeiro momento ainda sofre com a quantidade de jogos. Entendemos que isso seja algo temporário, já que o número precisa crescer. Principalmente com títulos mais robustos, como o próprio Horizon, Moss, The Walking Dead, Drumsrock e outros. Mas como deu para ver na lista que testamos, já há um leque bem legal de opções para garantir a diversão por muitas horas, dias, semanas ou até mesmo meses, enquanto outros títulos vão chegando ao catálogo. O PlayStation VR 2 cumpre o que promete e entrega uma imersão de alto nível para o jogador. Ela é construída em várias características acertadas da Sony para o seu headset VR. Estamos falando desde o design mais leve e confortável, passando pela qualidade de imagem em 4K com HDR e pelo som 3D até chegar na experiência de jogo, que faz sua mente simular como se realmente estivesse vivendo aquele ambiente. Outro ponto importante está nos vários recursos oferecidos pela fabricante na parte de segurança. Assim, mesmo com os olhos cobertos, você sabe que poderá fazer os movimentos do seu corpo sem medo de ser feliz. É claro que nem tudo são flores. A plataforma de realidade virtual ainda não conta com uma grande variedade de jogos, algo que esperamos ser apenas temporário. E não tem retrocompatibilidade, o que poderia melhorar a quantidade de opções. O suor que pode ocorrer dependendo do game também está na lista de pontos negativos, assim como a falta de suporte para jogar no escuro. O headset VR da Sony pode ser encontrado no Brasil por R$ 4.500, mas como ele depende de um PlayStation 5 para funcionar, já se prepare para desembolsar algo na faixa dos R$ 9.000, na soma do acessório com o console. E como ficam as opções do mercado? O MetaQuest Pro e o Valve Index estão entre os preços de US$ 1.000 e US$ 750, respectivamente. Já o Quest 2 e o Pico 4 são alternativas mais baratas na casa de US$ 400. Como eles não estão disponíveis oficialmente no país, você deverá achar esses modelos por valores mais caros no mercado nacional. Um exemplo é o Quest Pro, que parte dos R$ 11.000 e cobra mais que o PS5 e o PSVR 2 juntos. Esses headsets têm como vantagem a compatibilidade com jogos diferentes, mas perdem os exclusivos da Sony. Fora que quem estiver pensando na melhor qualidade de imagem, a visualização em 4K do PSVR 2 se mostrou um grande trunfo para ele. Já se você quiser aproveitar uma alta definição com os outros headsets, vai precisar ter um PC bem robusto e ainda mais caro que o conjunto da Sony. Em outras palavras, entendemos que o novo conjunto de realidade virtual ainda é a alternativa que compensa mais no mercado atual, além de não ter concorrência disponível oficialmente no país. Hora de passar a régua em mais uma análise, dessa vez para contar todos os detalhes do novo headset de realidade virtual da Sony. Agora chegou o momento de você deixar a sua opinião para a gente. O que achou do PSVR 2? Na sua visão, compensa a compra dele em relação aos rivais do mercado? Acredita que a experiência atual já é o suficiente? Quais melhorias sugere para o futuro? Conta tudo no espaço aí abaixo. Lembrando que esta análise completa também pode ser conferida em texto lá no tudocelular.com. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Nos vemos na próxima.